Aí, rapaziada, o velho voltou com as notas do velho. São Paulo, o Zelo Internacional, uma vergonha. A vergonha está se relacionada. Mas já falei no meu vídeo lá, agora vamos nos preocupar com as notas do velho. Vai ser um pouquinho diferente, mas vai também. Se jogadores make-up, se a diretoria filha da puta que tem no São Paulo. Mas antes, o velho vai falar que você é patocinado pela lojinha do velho. Ele não tem patrocínio. Então a lojinha do velho é patrocínio. Na Centauro. Você já compra na internet, eu compro. Pessoalmente na Centauro, use o cupom de desconto. Velho 10. O menininho, meu amiguinho lá, ele usou o Velho 10, cara. Outra que pariu. Fiquei tão feliz que a garota usou aqui lá. Então usa lá o Velho 10, dá desconto. Eu compro a camisa do Brasil, de Portugal. Da Itália não foi pra Copa, né, Bruno? Não. Não foi. Então é compra da Itália também, compra de tudo. Velho 10 dá 10% de desconto nas lojas de Centauro. Agora, o velho vai falar sobre as notas do velho. Vamos lá, Bruno. Felipe Alves. Felipe Alves. Ele não teve culpa nenhuma do gol hoje. Mas só pelo trabalho dele e tudo lá, vai tomar no seu cu, Felipe Alves. Nota zero, por certo. Ferrares. Ferrares, Bruno. Fala pra você, cara. Valeu. Ele deve ser a versão Léo Pelé, venezuelana. Né? Vai tomar no cu. É outro também que veio pra mamar no São Paulo. Nota zero também. Luizão. A Luizão é uma vergonha, né, Bruno? Uma vergonha. Ele cuspiu no prato que comeu, certo? Ele vai embora no São Paulo e os diretores do São Paulo, Rogério Senne do São Paulo, eles colocam um vagabundo sem vergonha, um bandido na bola desse moleque pra jogar. Vai tomar no cu, cara. Vai embora no São Paulo. Nota zero pro C também. Vai tomar no seu cu, Luizão. Léo Pelé. Ah, outro, Bruno. Tá jogando bem umas partilhas. Agora vai pra puta que pariu também, Léo Pelé. Vai de nota zero. Marcos Guilherme. Ah, Bruno, ele é velocista? É. A minha sogra, com mal do azar, joga mais bola. Porque você vai tomar no cu também, Marcos Guilherme. Nota zero pro C também, cara. Pablo Maia. Olha, Bruno, foi um dos três que salvou hoje. Graças a ele, São Paulo não tomou mais. Nota cinco. Nestor. Ah, tem que falar como playboy de chuteira, Bruno? Vai tomar no cu, playboy de chuteira. Ele não faz bosta nenhuma no jogo. Quando ele faz, ele atrapalha o gol do menino. Do Igor Gomes. Do Igor Gomes. Vai tomar no cu também, cara. Nota zero pra você, cara. Reinaldo. Ah, Bruno, quem? Se o São Paulo tiver vergonha na cara, hoje manda ele embora. Hoje manda embora esse cara aí, né? Vai embora pra Itupé, vai ficar lá em Itupé, vai dormir na sua casa lá em Itupé. Vai dar o cu pra quem tem tempo lá também. Vai tomar no seu cu, Reinaldo. Nota zero também. Igor Gomes. Ah, Bruno, dói pra mim, cara. Dói meu coração falar isso, hein? Mas foi o melhor jogador de São Paulo hoje. Jogou bem. Né? Foi o melhor. São Paulo perdeu, mas foi o melhor. Nota cinco pra ele. Luciano. Ah, outro pipoqueiro, Bruno. Pipoqueiro, cara. Pipoqueiro, não é verdade? Pipoqueiro. Pipoqueiro. Nota zero pra você. Vai tomar no cu, senhor. Galeri. Bruno, é sempre o futebol, é o olho que salva pela grava, pela coisa. Mas errou muito gol hoje também, né? Errou. Muita gol. Gol de cabeça. Errou um gol desse chaleiro. Vai tomar no cu também, Galeri. Gente do caralho. Vai tomar no cu. Nota três pra você. O Wellington. Ah, ele entrou, Bruno. Ele não joga bosta nenhuma, assim, rapaz. É horrível. É horrível o futebol dele. Nota zero. Tales Costa. É do Primavera. É da Quimidado. Uma nota zero pra você, cara. Patrick. Ah, Bruno. O Patrick é uma vergonha nacional, né? Ele foi vaiado pelas duas torcidas. Foi. Consegui. Pelo do São Paulo e pela do Internacional. E seu Lisieiro tá lá, Bruno? E ela também. Era ser vaiado das duas torcidas. Pelo que o Patrick fez antes do jogo do Internacional, depois lá da briga, ele já não merecia mais estar no São Paulo. Concorda, Bruno? Concordo. E agora, o que que ele fez lá no finalzinho? Arrumou um amarelo. Arrumou um amarelo pra não ir viajar pra Goiás. O que tem que fazer? Dar um amarelo? Tudo bem. Vai pra puta que maria o Patrick. O São Paulo deve mandar ele embora hoje, se tiver vergonha na cara. Vai tomar no cu, Patrick. Eu tô falando pra você. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, cara. Bustos. Ah, Bruno. Pelo amor de Deus, né, Bruno? O que que esse cara veio fazer no São Paulo, cara? Fala pra mim, Bruno. É tomar no cu. André André. Coitado, Bruno. Dá dó dele. Só entre pipoca, né? Mas só pelo amarelo que tomou em 30 segundos, vai tomar no cu também. Ô, Jérgio Senna. Ah, Bruno, não tem que falar mais. Já deu que deu, né? O Tucano Senna tá aqui representado. Ele já deu que deu no Morubi. Pra tiver vergonha na cara, vai embora hoje. Daniel Alves. Caralho, Daniel Alves. Quem diria, né, Bruno? É. Segunda-feira o Daniel Alves é convocado pra seleção brasileira. E hoje São Paulo perde. Vai tomar no cu também, Daniel Alves. Uma boa tarde. Hoje o velho completou 36 anos de casado. Olha que clima bom que tá em casa. Minha cunhada morreu. E não é tão triste. Um abraço pra vocês e uma boa quarta-feira. Um abraço pra vocês e uma boa quarta-feira. Um abraço pra vocês e uma boa quarta-feira. Um abraço pra vocês e uma boa quarta-feira.